A Kaline foi até a terra do Padim Padicício conferir o primeiro jogo da semifinal entre Guarani de Juazeiro e Ceará. É isso aí Mari, eu estou em Juazeiro do Norte, região metropolitana do Cariri e a cidade vai ser palco da partida entre Guarani de Juazeiro e Ceará, o primeiro confronto das semifinais do campeonato cearense. A gente subiu a Colina do Horto e estamos no Monumento Histórico da cidade de Juazeiro do Norte, a estátua de Padre Cícero. Depois de conhecer a estátua do Padre Cícero, a gente vai voltar para a concentração e lá a gente tem um torcedor ilustre que todo jogo do Ceará, dentro ou fora de casa, ele está presente. Quer saber quem é? Acompanha aí! Eu estou aqui com o seu Raimundo Cavalcante, mais conhecido como seu Cavalcante. Ele acompanha o Ceará há mais de 20 anos nos jogos fora de casa. Seu Cavalcante, um jogo marcante nessa sua trajetória acompanhando o vovô fora de casa. Foi aquela subida do Ceará diante a Ponte Preta lá em São Paulo, que o Ceará subiu para a primeira divisão. Aquilo ali eu chorei, sorri e foi um dos melhores momentos futebolísticos da minha vida. Por que o senhor decidiu acompanhar o Ceará nesses jogos fora de casa? Eu acompanho o Ceará fora de casa, dentro de casa, porque eu sou Ceará, eu sou, está me entendendo, vozão. E o Ceará mora no meu coração. Sra. Adalberto, há quanto tempo o senhor acompanha o Ceará nos jogos fora de casa? Eu acompanho o Ceará desde 1971. Foi a primeira viagem que eu fui para o Ceará e River, lá no Piauí. Sra. Adalberto, por que o senhor decidiu acompanhar os jogos do Ceará fora de casa? Porque eu gosto do Ceará. Eu amo o Ceará e quando não vou jogar eu me sinto mal, fico doente em casa. E nessa pausa de começo de ano é terrível. Aí eu procuro ir para outros cantos para poder preencher o vazio que o Ceará me faz. Eu e ele, nós somos vozão até a morte. E depois de conhecer os torcedores que sempre acompanham o vozão fora de casa, é hora de partir para o Romerão e acompanhar os bastidores e a partida entre Guarani de Juazeiro e Ceará pelas semifinais do Campeonato Cearense. É de grande importância estar na mão do companheiro, é se condicionar, você está com a bola. Ajudar o companheiro que está na bola vai sempre aprovado, tudo isso é informado, né? Agora tem que fazer, é nisso. O mundo está preparado? Sim, o mundo está preparado. Vamos preparar, bora, bora, bora. Não vamos continuar, nós vamos pensar o amor, vamos continuar o empresário. E não vamos esperar lá na boca, pois nós não vamos preparar o amor. Vamos começar logo em cima dos torcedores. Vamos preparar. Vamos preparar. Vamos preparar, bora, bora. Vamos preparar. Vamos preparar. Vamos preparar, bora. Vamos preparar, bora de novo. Vamos preparar.